Prepare-se para uma viagem épica pelos jogos mais controversos do lendário PlayStation 2. Este console que definiu uma era também foi cenário de intensos debates e opiniões divididas. Vamos mergulhar nos títulos que mais causaram polêmica e deixaram sua marca na história dos games. Segurem-se, pois essa jornada explosiva está prestes a começar. Começando com um dos títulos mais polêmicos de todos os tempos, Grand FT Out Saandras. Lançado em 2004, este jogo trouxe um mundo aberto gigantesco e uma narrativa complexa. Mas o que realmente causou alvoroço foi o Hot Coffee Mode. Esta modificação relevou um minijogo sexual escondido no código do jogo, resultando em processos e a reclassificação do jogo para adults online. O escândalo levou aos debates sobre a responsabilidade dos desenvolvedores e a influência dos jogos na moralidade. Em seguida temos Manhood. Lançado em 2003, desenvolvido pela Rockstar Games. Este jogo de terror e sobrevivência foi altamente controverso devido a sua violência extrema e brutabilidade. Jogadores assumem o papel de um prisioneiro forçado a participar de um jogo mortal, cometendo assassinatos de formas grotescas. A mídia e os políticos criticaram o jogo, levando à discussão sobre censura e liberdade de expressão nos videogames. Outro título da Rockstar Games, Bully, de 2006, também gerou muita controvérsia. O jogo coloca os jogadores no papel de um adolescente em uma escola cheia de bullies. Os críticos argumentaram que o jogo poderia incentivar o bullying na vida real. Apesar da narrativa tentar mostrar as consequências dessas ações, houve várias tentativas de banir o jogo. Mas ele ainda conseguiu um segmento de fãs dedicados. Resident Evil 4 Lançado em 2005, é um clássico do gênero survival horror. Mas sua transição de estilo mais lento e estratégico para uma abordagem mais orientada, a ação dividiu os fãs. Além disso, a representação de inimigos com características éticas especificadas gerou acusações de racismo. A Capcom teve que se defender, afirmando que as intenções não eram de discriminar. Mas a polêmica já estava instaurada. Rule of Rose Um jogo de terror psicológico de 2006, foi envolvido em controvérsias definindo aos seus temas perturbadores e imagens sugestivas. Ambientando em um orfanato liderado por crianças. O jogo foi acusado de promover a violência contra menores e até pedofilia. Vários países, incluindo o Reino Unido, tentaram proibir o jogo. Mas ele ainda conseguiu alcançar um status cult entre os fãs do horror. The Guy Gaming Lançado em 2004, é um jogo de trivia que causou um grande escândalo. O jogo apresenta filmagens reais de mulheres em festa. Algumas de quais estavam sob a idade legal de consentimento quando foram filmadas. Isso revoltou em processos legais e recolhimento do jogo das parteleiras. Este incidente levou sérias questões sobre ética e consentimento na produção de videogames. Esses foram alguns dos jogos mais polêmicos do Playstation 2. Cada um deles desafiou normas, gerou debates e deixou sua marca na história dos videogames. Eles nos mostraram que além de entretenimento, o jogo pode provocar reflexões e discussões profundas sobre a sociedade. E você? Qual jogo você acha que faltou na lista? Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa.